Oi, oi! O vídeo de hoje, na verdade, vai fazer parte de uma série de vídeos sobre as sete leis espirituais do sucesso. Essa é uma série que eu sempre quis fazer, mas agora ela veio em ótima hora porque eu resolvi colocar o livro das sete leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse livro aqui, ele tá sendo o livro que a gente tá usando no primeiro mês de 2022 no nosso clube do livro. Eu tô fazendo lá no Instagram e aqui também, né, pra quem tem preferência pelo YouTube. Eu tô colocando aqui alguns vídeos sobre o clube e também sobre o livro. E agora eu vou entrar, então, em cada uma dessas sete leis que o Deepak Chopra coloca como sendo um guia prático para a realização dos seus sonhos. Então, cada lei é uma lei natural, né, da natureza mesmo, que faz sentido na natureza e deveria fazer sentido também pra gente enquanto ser humano. Então, é super legal a gente aprender a respeitar essas leis e é isso. Vamos começar, então, pela primeira lei, que é a lei da potencialidade pura. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho dessa lei e também um pouco como a gente consegue colocá-la em prática no nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá. Sabe quando você fala de si mesmo dizendo assim, meu nome é fulano, eu tenho 31 anos, eu sou designer, eu moro no Rio de Janeiro? Então, isso tudo, na verdade, não é você. Ela é quase como um personagem que você cria, né, que a nossa mente cria pra definir a gente enquanto pessoa. Mas, na verdade, nós não somos apenas isso, né, isso é só uma parcela de quem a gente é. A nossa essência é muito maior que isso. A gente é consciência pura, que é o termo que o Deepak usa e ele tem muito fundamento nos ensinamentos dos Vedas indianos, porque ele é indiano, depois ele foi pros Estados Unidos estudar, né, medicina, mas ele tem essa pegada oriental muito forte. Então, há muitos e muitos anos, bilênios, é sabido já que nós somos consciência, só que isso tem sido perdido por aí ultimamente. Então, vamos retomar essa ideia de que somos consciência pura. E daí vem a lei da potencialidade pura. Então, vamos lá. Enquanto nós somos seres de consciência, a gente é energia. Então, assim, cada um de nós tem dentro de si uma divindade. A gente tem, né, essa potencialidade dentro da gente que muitas vezes é, como eu acabei de falar, muitas vezes ela é tirada de nós, às vezes por muita interferência externa. Mas sempre que você começa a se conectar, a fazer meditação, você vai entendendo que você tem isso dentro de você. Você tem a capacidade de realizar muitas coisas que você, muitas vezes, não acha que você é capaz. O Deepak diz que essa nossa essência, ela é chamada de campo de todas as possibilidades. Que diz exatamente isso, que a gente pode tudo, ou quase tudo, né? Já pra não dizer que a gente pode tudo, mas certamente muito mais do que a gente acha que a gente pode. Então, nesse capítulo, o Deepak Chopra mostra que a nossa natureza essencial é composta pelo conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade e a felicidade. Eu pedi pra vocês terem um caderninho pra participar do clube. Então, se você tá participando, anota aí que essas palavras são muito importantes pra gente entender, né, decifrar um pouco mais sobre esse universo. E, assim, tudo isso que eu falei agora são coisas da nossa essência divina. E agora eu vou falar um pouco sobre o que não é parte da nossa essência divina, que é o quê? É o ego, é a raiva, são sentimentos ruins, é o medo, é o falso poder. Porque, assim, a gente tem poder sim, mas não esse poder que a gente acha que a gente tem que é falso. Por exemplo, uma segurança, um status, que de certa forma é um poder, mas é um poder falso, não é aquele poder que vem de dentro. Tudo isso que pode desaparecer de uma hora pra outra, isso não é nosso poder, da nossa essência. Então, isso tudo o Deepak Chopra chama de objeto-referência, que é o oposto da autorreferência. Que é a autorreferência a gente olhar pra gente, pro nosso interior, e o objeto-referência a gente olhar pra fora, né, Sempre se comparando, ou vendo do exterior os prazeres e a felicidade. Então, isso não seria a nossa essência, a parte da nossa essência. Estão acompanhando até aí? Espero que sim. Então, eu vou ler agora um parágrafo aqui pra vocês, na página 17 do livro, que diz O seu verdadeiro eu, que é o seu espírito, é a sua alma, está livre dessas necessidades. Ele não se sente inferior a ninguém, mas também é humilde. Não se sente superior, porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito, com diferentes faces. Então, é muito isso, sabe, gente? A gente... O próximo é a nossa imagem, né? Então, somos todos um. Aquela história, somos todos filhos de Deus, né? Do Criador, do Universo, enfim, como você queira chamar. Então, partindo desse princípio, a gente pode colocar em prática essa lei da potencialidade pura, ou seja, A lei que permite que a gente seja quem a gente quer, olhando pra nossa essência. Então, quais são as quatro dicas que o Deepak dá pra que a gente coloque em prática essa lei? Praticar o silêncio é uma delas, porque isso significa você reservar um tempo pra você, né? Um compromisso pra você simplesmente ser. Sem ficar pensando muito ou ouvindo muitos outros. Então, assim, fique em silêncio um pouquinho por dia pra você se conectar com você mesmo. Um outro passo depois do silêncio seria, então, a meditação. A meditação é como se fosse a continuação da aplicação dessa lei, né? A primeira aplicação seria entrar em silêncio e a segunda meditar, porque aí você já consegue ir pra um estado mais profundo de silêncio. E ele diz que é durante a meditação que a gente vai conseguir entrar na nossa potencialidade pura, no nosso divino, na nossa essência. E isso também vai acabar por nos ajudar a trazer respostas, né? Insights e coisas do tipo. Então, entrar em silêncio e depois meditar. E quantas vezes por semana, enfim, isso daí, gente, é aquela coisa, né? O ideal é meditar todos os dias de manhã e à noite. Tipo, meia hora por dia de manhã e meia hora por dia à noite. Mas a gente sabe que na vida corrida que a gente tem hoje, é muito difícil a gente parar uma hora por dia pra meditar. Então, quanto mais você conseguir, melhor. Eu indico pelo menos 10 minutos por dia na parte da manhã ou da noite, dependendo de como é a sua rotina. Mas 10 minutinhos por dia, 15, pra você já conseguir ir adentrando nesse hábito de criar um tempo pra você fazer essas coisas que são super importantes pra sua potencialidade. E aí, ao longo do tempo, você pode ir aumentando, né? Porque você começa fazendo 10 minutos, depois vai pra 15, depois pra 20, até chegar em meia hora. Se chegar em meia hora, ó, perfeito. A terceira ação, então, de acordo com o Deepak Chopra, seria praticar o não julgamento, né? Então, é o ato de você não julgar nada, nem ninguém, nem nenhuma coisa, enfim, ficar livre do julgamento. Ele diz que julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou mais. E assim, a gente cria muita turbulência no nosso diálogo interior, né? Que a gente tá sempre ali querendo colocar nas caixinhas de certo ou errado, bom ou ruim. E isso não é legal, não é bom pra gente, porque a gente deixa de criar. O nosso universo fica bem mais restrito, porque a gente não consegue ter a consciência de que tudo é possível. A gente fica formatando muito tudo. Então, ele diz que o fluxo de energia da potencialidade acaba ficando restrito, porque você diminui o tempo de silêncio, o tempo que você está com a mente vazia, sem julgar, sem pensar tanto, sem colocar as coisas em ordem. Então, assim, quanto mais você conseguir ficar sem julgar, sem essa organização e formatação, melhor pra você deixar a sua mente aberta, que é aí onde você começa a se conectar com a sua potencialidade pura. Então, ele sugere que você comece o dia dizendo a seguinte frase, hoje não julgarei nada que aconteça. Então, qual que é a ideia disso? É você conseguir, todo dia, lembrar de não ficar julgando, né, tudo e todos naquele dia que você estiver vivendo. Ou seja, tentar deixar seus pensamentos passar, sem julgá-los, sabe? Veio um pensamento, beleza, passou. Veio outro, beleza, passou. Mas sem ficar de picuinha, né, julgando tudo que está passando pela sua cabeça. E lembrar também, sempre que você estiver julgando alguma coisa, você parar e pensar, prestar atenção, né, poxa, eu estou julgando muito isso, então, eu não deveria estar fazendo isso, então, vamos parar, tentar parar de julgar. Sabe, fazer um exercício mesmo contínuo de não julgamento. Então, vamos recapitular. Primeiro seria entrar em silêncio, depois seria meditar, depois seria praticar o não julgamento. E o último, então, seria, na verdade, uma ação extra, porque se você praticar esses três, você já vai conseguir adentrar esse campo da potencialidade pura. Mas, como última dica, ele fala que o contato direto com a natureza também é capaz de te deixar mais de frente com essa energia da potencialidade. Então, se você conseguir juntar todas essas dicas da meditação, do silêncio e do não julgamento, com a observação dos pássaros, do céu, das nuvens, do mar. Olha que paisagem linda que está aqui atrás de mim. É um mar maravilhoso. Tem grama aqui na minha frente, tem plantas. Enfim, tudo isso faz com que a nossa conexão com a nossa potencialidade seja ainda mais ilimitada. Então, ele diz que a gente pode criar a nossa realidade quando a gente está com tudo isso em dia. Uma outra coisa também legal é que você tem esse momento pelo menos uma vez por semana de contato com a natureza, sabe? Muitas vezes a gente vive em apartamento, a gente está trabalhando dentro do apartamento, a gente não tem nenhuma vista muito bonita, mas a gente consegue dar uma saídinha para um parque, uma coisa assim, para uma praia, para exercitar esse contato com a natureza pelo menos uma vez por semana. O que eu ainda acho pouco. Eu acho que deveria ser pelo menos umas duas, três vezes por semana. Mas aí, vai de cada um. Então, se você conseguir seguir essas dicas, já vai ser ótimo. Você já vai estar praticando a lei da potencialidade pura. E depois volta aqui para me contar o que você achou, se você acha que está dando certo, que está funcionando, que você está ficando mais criativa e que você está conseguindo conquistar mais coisas que a sua essência está pedindo para você conquistar. E por último, uma coisa também super importante é o autoconhecimento, que vai vir também dessas práticas de silêncio, meditação, contato com a natureza, não julgamento, quando a gente está com a mente livre, a gente começa a se conhecer mais a fundo. Eu sempre falo aqui no canal da importância do autoconhecimento, né? Então, o Deepak fala que quando a gente se conhece, a gente tem a capacidade de realizar todos os sonhos sob a diversidade infinita da vida. Ou seja, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se aproxima da nossa essência, né? E do campo da potencialidade pura também. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado dessa lei da potencialidade pura, porque ela é super importante e ela é só a primeira lei que o Deepak Chopra traz para a gente no livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro, assim, com um resumão do que tem dentro dele. Então, eu vou deixar o link para vocês assistirem. E também tem um vídeo falando sobre o clube do livro. Se você tiver interesse em participar, vem aqui comigo, assiste os vídeos, lê os livros também, para a gente praticar um hábito que é super saudável, que é o hábito da leitura todos os dias, ou pelo menos algumas vezes pela semana. Então, é isso. Vou deixar todas as informações aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou, aproveita para se inscrever aqui no canal, curte, compartilha, comenta aqui, deixa sua sugestão também para os próximos vídeos e aguarda a sequência dessa série das Sete Leis Espirituais do Sucesso. Ah, e me segue no Instagram também, que lá eu estou postando bastante coisa sobre o clube do livro. Beijocas e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus